Uma empresa 100% Ranshee, foi uma decisão em função do crescimento que a Ranshee queria imprimir aqui no Brasil e que na ocasião não estava alinhado a Pau Duco. Bom, para vendas, por exemplo, a gente tinha 300 pessoas, e aí quando eu cheguei na Ranshee, eu fui contratada com esse objetivo, o primeiro choque foi assim, bom, qual é o nosso objetivo de resultado? Ah, é, o nosso objetivo é um pouquinho acima do ano anterior. Sim, como é que, equipe de vendas, como será a nossa cobertura? Bom, a gente vai sair de 300 vendedores para 54, né? Então eu falei, gente, nossa, né, que desafio. Considerando esse momento da organização, considerando esses objetivos e considerando os conceitos e a cultura de Ranshee mundial. E foi aí que a gente começou a desenhar esse profissional. E o primeiro era assim, a gente precisava de pessoas que tivessem experiência, que tivessem um nível de energia muito grande, pessoas que acreditassem na nossa história, que quisessem com isso participar desse projeto, enfim. E fomos em busca desses profissionais. Depois que contratamos todos eles, falamos assim, bom, o nosso CEO vem de marketing, então falar para ele de marca empregadora não é uma coisa muito difícil, né? Mas aí você marca empregadora e então como é que... Não, a gente primeiro tem que saber quem é, né? O que a gente vai entregar para os nossos colaboradores, funcionários, enfim. Como é a entrega, né? Mas para a gente fazer essa entrega, assim como com os consumidores, a gente tem que saber o que eles querem, qual a expectativa. Porque quando nós contratamos essas pessoas, a gente sabia o que a gente queria naquele momento, né? Agora que eles estão lá dentro, a gente tem que saber o que eles querem para a gente poder fazer essa entrega. Entender quais os atributos que para eles seriam relevantes para a nossa companhia. E aí foi bem interessante porque quando a gente fez essa pesquisa, a gente percebeu que o perfil estava muito alinhado. Então todo aquele nível de energia que a gente tinha colocado, ele foi traduzido em busca de oportunidades. A parte social, isso era um outro. E por isso, sentiu o orgulho de pertencer a uma empresa que tinha essa preocupação. Então a nossa responsabilidade no Brasil era trazer essa importância que a range tem fora do Brasil, social, trazer para cá, né? Então a gente está falando de oportunidades, a gente está falando do aspecto social e a gente está falando da tomada de decisão, ou seja, da participação deles. A participação deles nessa tomada de decisão. E, bom, temos que fazer um trabalho para poder valorizar isso e fazer essa entrega. Então o primeiro trabalho que a gente fez foi com o CEO e com todos os gerestes. Eu adoro essa palavra porque eu acho que isso é fundamental. E aí como dá oportunidades, como é que a gente faz essa entrega em uma empresa pequena? Porque é uma startup e é uma empresa pequena. Então a gente começou a criar aqui várias oportunidades de desenvolvimento, que não necessariamente seriam em uma carreira vertical. E a gente começou a criar espaços. Então a gente trouxe tendências, eram pessoas que eram ávidas por conhecimento, por desenvolvimento. Aí a gente criou um espaço, criamos alguns rituais. Então a gente tem um que a gente chama de communication meeting, tudo em inglês porque a empresa é americana, onde a gente coloca todos os gerentes juntos, fazemos uma reunião com eles. Essa reunião é bem interativa, a gente apresenta como está o negócio e a gente escuta. É o momento dele participar, é o momento dele falar, dele dar a opinião dele. Então algumas decisões foram mudadas ou foram tomadas nessa reunião. Então isso fez com que esses gerentes, esses líderes, se sentissem parte disso. Então participar da tomada da decisão, isso foi uma entrega importante. Vamos aproveitar as pessoas de venda. Então a gente conseguiu fazer um aproveitamento, uma movimentação de mais de 50% da equipe de vendas. Alguma movimentação eles tiveram. A gente desenvolveu um projeto e envolvemos todos eles. Então a gente tem tanto projeto de voluntariado, a gente tem um projeto de show com a massa, onde a gente prepara as pessoas para venderem, para terem esse próprio negócio. E isso também a gente extraiu muito daquilo que as pessoas traziam para a gente. Porque tinha uma preocupação com o desemprego. Então se tem uma preocupação com o desemprego, vamos contribuir para que essas pessoas, que a gente faz o trabalho em POA, então as pessoas, lá a maioria são mulheres, a gente trabalha com o público feminino. E a gente ensina essas pessoas, não só a fazerem produtos, por exemplo, torta de chocolate, usando o nosso chocolate, mas também a gente ensina essas pessoas a montarem o negócio, a venderem, a fazerem a gestão. Então eu trabalho bem com a empresa. Porque a gente percebeu que tinha uma curiosidade, interesse e uma oportunidade, mas não só para ocupar posições, mas também saber o que acontece no mercado. Então a gente criou o Insight Academy. O Insight Academy, a gente traz, a gente levou lá o presidente da Amazon, a gente levou a Paula da Microsoft, levamos eles para 3M, e com isso a gente criou um ritual de trazer as tendências para dentro da empresa. E teve um resultado muito interessante, porque quando a gente trouxe o presidente da Amazon, começamos a falar do e-commerce. E em seguida, a gente montou um grupo multifuncional para trabalhar o projeto e-commerce. E que hoje vai se transformar num negócio nosso. Então, por que isso? Porque essa entrega, ela foi exatamente de acordo com a nossa equipe. Então quando a gente levou o Insight Academy, a gente levou num contexto em que os profissionais estavam super alinhados e abertos e interessados nisso. Então, eu sempre digo assim, a gente tem que analisar quais são as entregas que a gente tem que fazer em qualquer empresa. Talvez em uma outra não funcionasse tão bem. Mas ali, quando a gente pesquisou e a gente percebeu que aquilo era relevante, a gente não só levou a tendência para dentro da empresa, mas também teremos oportunidades para a gente poder trabalhar com isso. Eu, como carioca, não podia deixar isso. Então, é um momento que a gente fala mais de cultura e empoderamento feminino, a gente fala de LGBT, enfim. A gente traz alguns assuntos relacionados a isso, hoje, a gente vai ter um. Então, é... E é um momento bem gostoso de troca, que as pessoas, elas têm muito, muito interesse. Eu acho que esse é basicamente... A gente está trabalhando com a Hélia, mas no sentido de termos uma marca completa. Então, eu acho que esse é o próximo passo que a gente dá. Aproveitando essa pesquisa fantástica de... Quando a gente fala que, puxa, o CEO, ele hoje, ele vai ser mais ouvido, ele tem credibilidade. Então, acho que a gente tem que ver a marca nossa, não só como marca de produto, marca empregadora, marca institucional, como é a marca da nossa empresa. Porque a marca é a personalidade dessa organização. E aí, quando você define a personalidade da organização, fica tudo mais fácil. Porque aí, o CEO, ele vai saber exatamente do que ele tem falado, como ele tem que engajar, porque ele está falando da personalidade daquela organização. E aí, gente, não dá para trabalhar separado. E sim, trabalhar junto com o RH. Mas é importante esse trabalho em conjunto, né? Tanto vocês influenciando o recurso do nosso, como o recurso do nosso influenciando vocês, para a gente criar uma marca e criar ações que sejam consistentes com essa personalidade. Vou falar a mesma língua dos diretores e os diretores também. Essa consistência, ela é fundamental. Se não tiver essa consistência, você perde muito naquilo que eu acho que é mais importante, que é a credibilidade. As empresas não eram uma coisa ruim, né? Mas hoje, eu percebo, assim, que em termos de partido, não é possível que a organização assuma um partido, né? E acho também, talvez, até que não agregasse tanto valor. Por outro lado, eu acho que existem várias formas de se posicionar favoravelmente. Uma delas é isso. Incentivar que as pessoas votem, levar as informações, levar economistas para falar sobre como é que está o mercado, como é que está o cenário e o outro. Abraçar algumas causas, independente de qual partido, né? E abraçar, de fato, se posicionar, que eu acho que é importante que a empresa tem que fazer, o CEO e os diretores precisam se posicionar em algumas causas. Então, eu acho que existem uma série de coisas que podem ser feitas sem que a empresa tenha que subir uma parte. Muito ruim, né? Sendo consistente, mas como que a gente potencializa essa confiança que já existe, que já está instalada? Acho que é uma responsabilidade boa, muito espontânea, usando os talentos que a gente tem dentro da própria organização. Porque a gente foca bastante no CEO, mas talvez identificar que outros profissionais ou que outras pessoas dentro da organização podem ser trabalhadas, tenham diferenciais que possam ajudar e gerar essa mídia espontânea. E aí 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 E aí